A gente consiga ter uma maior facilidade de adaptação e ele vai ter bem-estar. Ninguém tem de bem-estar ventilatório com isso. Todo mundo tem momentos no dia quando ele nunca vem, quando tem alguma coisa desconfortável. E o cão é a mesma coisa, o gato é a mesma coisa, qualquer nome da pessoa. Só que a gente tem que favorecer o ambiente mais adaptado possível para ter essas valiações tudo mínimas, tá? E o bem-estar não é simplesmente eu chegar na sua casa, olhar para o seu cachorro e falar assim, aí ele cai mal de tarde. Não, está maltratado. Não. O bem-estar ele pode ser vivido cientificamente através de indicadores imunológicos. Se vocês sabem que o primeiro que ele tem que ser imunicente, por exemplo, um animal vive sobre mal-estar, a primeira coisa que é afetada, estresse e imunidade. Então, a partir do momento que o animal vive em baixas condições, ele não tem um sistema imune adequado e com isso eu consigo medir cientificamente e saber se esse animal está vivendo em condições inadequadas e a avaliação passa a ser muito ruim, então ele tem dificuldade de ir a cachorra. bem-estar é uma ciência onde eu estudo a legislação de técnicas que vão favorecer a transformação animal ao meio, tá? E a gente não pode esquecer que cachorro é cachorro, cachorro não é gente, tá? Ah, eu dou carinho, é importante o convívio dos cães com o nosso, é importante o carinho, tudo isso é extremamente importante, mas ele ainda é um paciente. Então, eu tenho que ter um ambiente de fato para ele poder ter essa liberdade, tá? E é importante o convívio dele também com outros cães. Eles têm um cinto de matéria, a liberdade dos outros. E a gente tem que deixar isso tudo, porque senão eu não vou estar me dando uma condição legal de cinto de feita ou não. Agora, as pessoas confundem bem-estar de cão com isso, com fazer o cachorro final de um ano. Ah, porque se eu estou comendo pão, ele está me olhando, eu também não estou comendo pão. Ok? Isso que é bem-estar. Eu como na guia, eu também não estou comendo na guia. E aí, as pessoas confundem com o que a Luísa Nel faz. E aí, as pessoas confundem com o cachorro. Eu acho que...